What's up guys? Hoje é Black Friday ou como é conhecido no Brasil Black Fraude Fraude Tô aqui com a Michelle também Oi E a gente tá indo para uma loja Macy's na verdade a gente já foi para uma loja de eletrônicos e a gente ia comprar uma TV mas a fila era uma hora mais ou menos então isso é a coisa sobre Black Friday as vezes é vale a pena as vezes não é dependendo do que você tá comprando então a gente decidiu que uma hora durante o dia não vale a pena esperar na fila né depois a gente foi para um loja de esportes e também não era tem promoção nas coisas que você que você menos quer é tipo mas a maioria das promoções era tipo 20% 25% é o que você vai no outlet das suas lojas você paga mais barato do que isso é e eu acho que hoje em dia dá para achar as coisas online para o mesmo preço mas enfim eu quero falar um pouco sobre Black Friday e mostrar também alguns vídeos para vocês porque a Michelle e eu estávamos falando sobre Black Friday e ela falou que no Brasil as pessoas acham que é um dia onde você pode fazer todas as compras do ano em um dia só porque as promoções são tão tão bons mas na verdade eu acho mais uma uma pegadinha um esquema um esquema tipo a Apple não faz Black Friday não é todas as lojas que fazem Black Friday e não é tudo com 80% de desconto como a gente acha que é no Brasil realmente as coisas que você menos quer ou as coisas do ano passado ou as coisas que já são que já saíram de linha que tipo coleção passada mas há um febre aqui nos Estados Unidos e às vezes parece assim e isso não é como parece aqui na minha cidade mas em algumas cidades no sul do país fica assim mesmo tipo pessoas brigando e eu acho que a única coisa que fazemos aqui é pessoas ficam na fila no dia antes do Black Friday para esperar entrar na loja porque tem algumas promoções que são maiores do que os que eu tô falando e para essas coisas você precisa ficar na fila o dia antes mas eu não tenho tempo fazer isso o dia antes é Thanksgiving é ação de graça eu não vou ficar esperando na fila para fazer compras isso é algo que que não faz sentido para mim mas as pessoas fazem isso mas enfim agora a gente tá indo para a motoloja de roupa então eu vou tentar mostrar dentro as promoções para vocês entendam um pouco melhor como funciona Black Friday aqui nos Estados Unidos então gente estamos aqui na loja eu achei essa calça por 25% de desconto mas eu não sei se são de desconto nos dias normais então isso é a coisa aqui no Black Friday tipo tem coisas tem coisas que realmente são de promoção e tem coisas que você não sabe eu acho que aí no Brasil vocês fazem ou as lojas fazem a mesma coisa e eles vão falar que algo é cinquenta reais e na promoção é vinte reais mas no dia a dia é vinte reais aqui tem cinquenta percento de desconto mas tudo tudo é uma bagunça aqui tipo não nessa parte da loja mas é tudo é muito cheio e é tudo uma bagunça do que normal então me sinto que que no Black Friday é mais quem tem paciência de fazer compras porque para achar estacionamento entrar na loja ficar na fila pegar as coisas não sei se vale a pena realmente vale a pena mas quase todas as coisas são de promoção aqui vinte e cinco por cento então não sei pelo menos agora vocês têm uma melhor ideia de como funciona Black Friday aqui nos Estados Unidos ok gente estamos saindo da loja da roupa eu comprei uma calça então e agora a gente está indo para uma outra loja Victoria's Secret minha loja preferida acho que eu não vou gravar dentro dessa loja mas o que você está achando? Black Friday é como você achava ou é um pouco diferente? é que assim o que a gente sabe no Brasil é que a hora que as portas abrem todo mundo entra louco e tudo só que agora já é final da tarde então acho que está mais calmo tipo mas tem muita promoção boa tinha coisas que estavam com cinquenta por cento sessenta por cento mas acho que é o que? vinte por cento da loja está nesse preço o resto não são tipo super promoções mas ainda assim tem um pouco de promoção então às vezes vale a pena sim às vezes depende da loja depende das promoções também é aquilo é tipo sair e comprar o que você está precisando não comprar coisas só porque está na promoção é e a gente já foi para três lojas diferentes e compramos uma coisa só é eu não sei como isso aconteceu bom se eu tivesse dinheiro eu teria comprado muita coisa é mas enfim a gente vai entrar no Victoria's Secret yay então a Michelle acabou de comprar mais algumas coisas no Victoria's Secret aham e gente lá sim estava rolando Black Friday esses cremes, perfumes que eles têm de tamanho normal mesmo geralmente é 18 dólares cada um e eu comprei por 5 dólares cada um score uh então ah Black Friday vale a pena ir nas lojas e ficar nas filas e é eu peguei uma fila ali de uns 20 minutos agora na Victoria's Secret que não é tão longo mas estava cheio de gente aham ah eu acho que pode valer a pena tipo nisso eu acabei de comprar 5 produtos eu paguei 25 dólares que era para ter custado 100 dólares entendeu então eu acho que aí valeu a pena mas realmente tem lojas algumas que a gente foi que as promoções nem eram tão boas assim tipo que não vale a pena ficar na fila para economizar 5 dólares 10 dólares ah depende da pessoa né é então gente espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um comentário falando se você acha que vale a pena ir nas lojas durante o Black Friday e é isso espero que vocês tenham uma boa semana e tchau 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 tchau